Agora, preste atenção, você que tá aí prestes a poder tomar a sua segunda dose ou terceira dose da vacina contra a Covid, mas daí acaba se contaminando no meio do caminho, né? Isso acaba acontecendo com muita gente, é comum, é normal, infelizmente. Como que deve fazer? Quanto tempo você acha que deve esperar? Muitos moradores têm essa dúvida na cabeça, né? E aí a gente responde pra você a partir de agora na matéria completa da minha querida Tati Simon. Faz o seguinte, meu querido diretor, põe na tela. Mais contagiosa que as anteriores, a variante Ômicron da Covid-19 fez do mês de fevereiro, que ainda nem terminou, o mês com o maior volume de casos em toda a pandemia no estado de Mato Grosso do Sul. Foram quase 47 mil pessoas nos primeiros 15 dias do mês, número que já supera janeiro. Com tanta gente pegando a Covid e muitas delas com doses de reforço pendentes, muitos moradores se perguntam quanto tempo devo esperar pra tomar a dose de reforço depois de ser contaminado pelo coronavírus? Bem, nós levamos essa dúvida para a enfermeira da Central de Imunização, Fernanda Neres. Bom, se no meio de uma dose ou outra você contrair a Covid, você precisa esperar 30 dias do início dos sintomas pra tomar a sua dose seguinte. São 30 dias contados a partir do primeiro dia de sintoma? Isso mesmo, a partir do primeiro dia do sintoma. Ou a partir do resultado do exame quando você não há, quando você é assintomático. Por falar em assintomático, tive contato com o caso confirmado e está chegando o momento da minha dose. E aí, eu preciso testar? Eu preciso aguardar a manifestação de algum sintoma? Eu tenho que respeitar algum prazo diferenciado? Não, não há nenhum registro de esperar a prazo quando você teve o contato com alguém contaminado. O que nós orientamos? Que no momento que venha tomar a vacina, você não tenha nenhum sinal de sintoma gripal. A enfermeira explica ainda com detalhes os intervalos entre cada dose conforme o fabricante e a idade da pessoa. Então, se você tomou a Pfizer, você, pra tomar a segunda dose da Pfizer, você vai esperar 21 dias, certo? Isso é o intervalo mínimo. A Coronavac, pra tomar a segunda dose, o intervalo mínimo é 15 dias. E se você tomou a primeira dose de AstraZeneca, pra tomar a segunda dose, 60 dias. Agora, você tomou a Janssen, né? Que antes era a dose única, né? Agora, a segunda dose da Janssen, que é a dose reforça, é a partir de dois meses da primeira dose. A segunda, pra terceira dose, de uma maneira geral, são quatro meses a população acima de 18 anos. Então, isso é muito importante saber, que acima de 18 anos, já está liberado pra toda a população a terceira dose. Então, eu espero quatro meses da minha segunda dose. É das nossas crianças também, de 5 a 11 anos, né? Que o intervalo entre a Pfizer e também da Coronavac. A criança que tomou de 6 anos acima, ela tem 28 dias de diferença entre a D1 e a D2. As crianças, né, que tomaram a Pfizer de 5 anos a mais, são 60 dias, tá? A Coronavac, 28 dias entre a D1 e a D2. A Pfizer são 60 dias. Em meio a tantas regras e pequenos detalhes, mais um precisa ser chamado a atenção, que é com relação à terceira dose. Aqui no Brasil, a terceira dose só é possível, só está disponível para a população adulta, ou seja, pra pessoas com mais de 18 anos de idade. No entanto, essa regra muda e a exceção vai valer pra turma que tem entre 12 e 17 anos de idade e seja do grupo de imunossuprimidos. Crianças de 12 a 17 anos também imunocomprometidas, tá? Tem que deixar bem frisado porque é o único público de 12 a 17 anos que está liberado a vacinação com a terceira dose, que é 60 dias após a segunda dose. E ela garante, a quarta dose disponível hoje para profissionais da saúde, idosos e pessoas imunossuprimidas, será uma realidade para toda a população muito em breve. A gente segue o Programa Nacional de Imunização, né? A gente sempre segue o que o governo e o Estado decreta. Acredito que sim, né? Primeiro, sempre começam com os imunocomprometidos, depois com profissionais de saúde, né? Que tem um risco maior de se contaminar e também os idosos. Então, acredito que ao caminhar sim, vai liberar sim. Em Três Lagoas, o índice de pessoas imunizadas é alto. 79% da população já recebeu pelo menos duas doses da vacina. A quarta dose já foi aplicada em quase 2 mil pessoas na cidade.